Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Fala galera, o final do vídeo, quem acompanhou a live anterior ouviu que eu fiquei morrendo nessa parte aí o tempo todo, não conseguia atirar no soldado que estava na frente, nem no soldado que estava atrás, não conseguia nem sequer me mover, nem disparar a arma, então eu precisei encerrar a live e dei uma pesquisada na internet e vi que era esse banhozinho aí, então eu copiei um tutorialzinho que eu vi na, que eu achei em um outro canal, e eu fiz igualzinho, então quem tiver fazendo esse, quem tiver tendo esse problema aí, também é só seguir os passos ali, eu nem sei o que é que eu fiz, eu só copiei o outro vídeo, e deu certo, consegui disparar a arma e, pra mim, pra mim assusteu, já era fim do jogo, não dava mais pra fazer uma live, né, pra gente encerrar em live ao vivo, então eu tô colocando, tô postando o fim do jogo aí. Não tem dinheiro, não tem dinheiro mudando, só dois soldados falando a verdade. Help me, help me fazer isso. Isso é isso, eu tenho que ir agora, você não atirar ele, milhões de morrerão. Lembre, faça o que você tem que fazer para parar o solomão. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 You are good. What's next? I'm not afraid to die. How about you? 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 I want them back! 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 Não vou fazer nada! Go! Go! Outro! Outro! Eu! Eu vou dar back! Vamos lá. 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 Me o PLR. Buckle up. He's coming! He's coming! He's coming! No! Who died first? You'll never win! I won't win it! He's coming! He's coming! He's coming! He's coming! Go! Who died first? You'll never win! I won't win it! Help! Help! Come on! Come on! Come on! Come on! Oh! 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 Oh no! This woman Larry... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Radiação é como vida. Um evento unicamente desmantelante. Talvez eu viver mais 30 anos. Talvez eu morreri amanhã. Eu estou contando minha história aqui. A história de como Solomão usou poder-hungry men como Al-Bashir e Khaferov para apoiar o mundo. E a marinha americana que, como eu, escolhe o caminho mais difícil. Mas eu não me lembro. Eu sempre serví a Rússia, tentando fazer uma diferença. Algumas vezes, eu fui forçado fazer escolhas difíceis. Muitas vidas foram salvadas. Muitas foram perdidas. Muitas foram perdidas. Uma certa, Moscou não vê-la na mesma luz que eu. Mas o suficiente é suficiente. Como Vladimir dizia, você só pode morrer uma vez. Tenha certeza que isso é valido. que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. se você está inscrito. Vou sugerir dois vídeos aí, para vocês assistirem no finalzinho desse vídeo. Então, fica com Deus. Um abraço forte, de coração para coração. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!